Quando se preocupar com dor nas costas? A dor nas costas ou lomalgia é uma queixa muito frequente e na maioria das vezes não está relacionada com uma doença mais grave. Veja quando se preocupar com a dor lombar. É comum que se tenha dor nas costas apenas pelo envelhecimento, por estar utilizando posturas ruins ou pela realização de alguma atividade física mais intensa. A dor geralmente resulta de problemas no sistema músculo-esquelético, especialmente na coluna vertebral, incluindo os ossos da coluna vertebral, ou seja, as vértebras, os discos, os músculos e ligamentos que dão sustentação. Se as dores são muito fortes ou não passam, elas podem estar relacionadas a algum problema, pois quase todas as doenças na coluna podem provocar dor nas costas. Falarem então de alguns sinais de alerta na dor lombar e separei sete sinais específicos. Se você responder sim a qualquer uma dessas questões, procure um médico especialista em coluna. A dor está se irradiando para a perna? Se além disso a dor é persistente e severa, é sinal de que algo está comprimindo uma raiz nervosa que emerge na coluna e distribui-se na perna. A dor na perna piora se você tentar erguer o joelho até o tórax ou girar a cintura? Se isso acontece, há uma boa chance de você ter uma hérnia de disco. Terceiro, você teve dor forte nas costas após uma queda ou traumatismo recente? Uma queda pode lesionar sua coluna. As chances de lesão aumentam se você sofre de osteoporose. Quarto, você teve dor significativa nas costas com duração maior que três semanas? Muitas vezes a dor desaparece com um tratamento simples. Entretanto, se a dor persistir, procure um especialista em coluna. Quinto, a dor nas costas piora quando você se deita ou lhe faz acordar durante a noite? Isso pode ser sinal de uma infecção ou outro problema, principalmente se além disso você tiver também febre. Sexto, você está com problemas para urinar ou evacuar que já dura algum tempo? Esse tipo de problema pode ter várias causas, mas algumas doenças da coluna podem provocar esses sintomas. Sétimo, você tem dormências ou fraqueza nas pernas quando caminha? Isso pode ser causado por um estreitamento do canal onde passam os nervos. Isso chama-se estenose espinhal. Em resumo, a maioria das dores nas costas é causada por distúrbios na coluna vertebral e nas articulações, músculos, ligamentos e raízes nervosas ao redor dela ou nos discos entre as vértebras. Com frequência, não há uma única causa que possa ser identificada. O médico tem como objetivo identificar primeiro qualquer distúrbio grave. Com uma dor na região lombar é geralmente causada por vários problemas, diagnosticar uma única causa exata nem sempre é possível. Espero ter contribuído para esclarecer suas dúvidas a respeito de dor nas costas. Esse foi mais um vídeo da série Dr. Marcos Explica. Se inscreva no canal da Clínica Dr. Rungin Pai para acompanhar todos os assuntos abordados. Você também pode deixar suas dúvidas nos comentários ou sugerem temas para os próximos vídeos. Até mais!